Havendo quórum regimental, declaro aberta a presente reunião de instalação da eleição do presidente e vice da Comissão de Assuntos Municipais, com amparo no parágrafo 1º do artigo 125 do Regimento Interno e de acordo 4 da Presidência 24 de 2023, declaro então aberto os trabalhos de reunião de instalação da Comissão de Assuntos Municipais referente à 1ª e 2ª sessão legislativa. Em cumprimento ao Regimento Interno, abro as inscrições para o cargo de presidente e vice-presidente dessa comissão. Tenho já uma chapa apresentada, indicação do deputado Tiago Zilli para o cargo de presidente e do deputado Napoleão Bernardes para o cargo de vice-presidente. Consulto se há alguma outra chapa a ser apresentada. Não havendo, vou abrir então, vou colocar em processo de votação. Senhores deputados, eu vou até colher o voto nominal para ficar mais... Deputado Valmir Cadorim, pode... Perdão, perdão. Valmir é o escritor lá de Laguna, Matheus Cadorim. Tem, tem por todo o estado. Tem, Cadorim tem. Eu voto com a indicação da chapa. Obrigado, deputado Marquito. Eu voto com a indicação da chapa. Deputado Napoleão. Muito orgulho do nosso querido presidente, que já foi prefeito, é um grande parlamentar. E então, nosso querido presidente Tiago Zilli. Muito bem, deputado Tiago Zilli, como voto, vai silêncio. Muito obrigado, deputados. Também voto com a indicação da chapa. Deputado Berlanda. Isso, deputado Berlanda, manifesta então aqui no chat, de acordo. Ok, voto favorável também. E também, então, colho o meu próprio voto, também votando favoravelmente a chapa apresentada. Declaro então eleito deputado Tiago Zilli para presidente dessa comissão, e deputado Napoleão Bernardes como vice-presidente. Convido o deputado Tiago a assumir a presidência aqui da comissão para fazer a parte final da reunião já como presidente eleito. Obrigado. Muito bom dia a todos. Quero agradecer aos deputados, os votos e a parceria. O deputado Matheus Cadurim, o deputado Nel de Sareta, o deputado Napoleão Bernardes, nosso vice. O deputado Nilson Berlanda, o deputado Ivan Nates, o deputado Marquito. Dizer para vocês que tenho certeza que vai ser bastante trabalho, um assunto que me interessa bastante. Assunto relativo aos municípios, que se me permite rapidamente, a Comissão dos Assuntos Municipais, os campos temáticos ou áreas de atividade da comissão, cabendo-lhe sobre eles, exercer sua função legislativa e fiscalizadora. 1. Aspectos relacionados aos municípios, especialmente, letra A, critérios de distribuição de verbas estaduais, convênios com o Estado, análise de mérito sobre criação de novos municípios, incorporação, subdivisão, anexão e desmembramento de áreas de municípios e análise de mérito sobre intervenção municipal, programas de apoio aos municípios, regiões metropolitanas, aglomerações urbanas, micro-regiões e rede de municípios, bem como a solicitação de informações e documentos para a instrução de proposições que lhes sejam relativas. Então, acho que temos bastante trabalho, a minha equipe está aqui presente, do Gabinete 205, quero pedir empenho a todos eles, que atendam a todos e estamos à disposição. Queria abrir a palavra para todos agora. Senhor presidente, eu apenas rapidamente, para lhe parabenizar, a V. Exª pela presidência, juntamente com o deputado Napoleão, na vice-presidência, certamente nós, membros, vamos estar à disposição para tratar sempre que tiver algum assunto importante relacionado às questões municipalistas. V. Exª tem experiência, por já também ter exercido o cargo de prefeito, então, com certeza, estaremos à disposição naquilo que pudermos contribuir. Desejo um êxito na condição dos trabalhos. Sr. Presidente, nada melhor que dois municipalistas para assumir essa pasta. Parabéns. Muito obrigado, deputado. Sr. Presidente, quero também parabenizá-los pela presidência, quero também me colocar integralmente aqui à disposição para a gente construir junto essa comissão. Tenho certeza que ela, nesse momento, é uma comissão muito importante, porque ela discute os temas, especialmente, que têm adesão lá nos municípios. Acho que a gente pode aí ter uma relação muito forte e estabelecer com a FECAM, com as associações municípios, com os consórcios estabelecidos nas regiões. E quero me colocar aqui também integralmente à disposição para colaborar com a presidência e parabenizá-los por essa condição. Obrigado, Marquito. Querido presidente, caros colegas, deputado Sareta, deputado Cadorim, deputado Marquito, privilégio integrar esse colegiado tão qualificado, debater os assuntos municipais, é onde a vida das pessoas acontece, mas a minha manifestação aqui é de carinho e apreço pelo nosso querido presidente, é a pessoa certa no lugar certo. Um municipalista por convicção, foi vice-prefeito, prefeito tem uma grande experiência, lida com as associações de municípios, conhece o Estado de Santa Catarina como ninguém, e alguém que tem experiência pública, privada e nessa coexistência de vivências, certamente vai saber nos conduzir com muita maestria e isso vai reverberar em termos de qualificação para o serviço público municipal. Parabéns e é um orgulho de ser presidido por vossa excelência. Muito obrigado. Obrigado por ter aceitado a vice-presidência. Acredito que vamos fazer uma parceria muito boa de trabalho. Obrigado a todos. Parabéns, presidente. É isso? Está bom? Obrigado. Para você.